Vem! Esperei, já nem sei quem sou Mil canções hão de nascer E tudo espera só por você Vem, olha que a vida é para valer O que foi? Tudo que passou já não é Tudo se acabou outra vez Vamos nós dois, não adianta nada esperar Vem, que temos tanto para falar O que foi? Tudo que passou já não é Tudo se acabou outra vez Vamos nós dois, não adianta nada esperar Vem, que temos tanto para falar Vem, que temos tanto para falar Vem, que temos tanto para falar